Fala pessoal, tô trazendo uma dica pra vocês agora pra tá completando o mural aqui do surfista prateado. Muitas pessoas me falaram dessa dica, então eu vou tá reproduzindo agora e agradecendo a todos eles pela dica. Pra você completar, você vai ter que pegar claramente aqui o poder do surfista prateado. Eu peguei aqui embaixo na navinha, né? E agora você vai subir numa montanha, né? Ou você só simplesmente constrói a rampa. Então você vai construir uma rampona, vai gastar bastante material, tá? E aí você vai se jogar de cima usando o poder pra frente. Porque quanto mais você for a altura, mais vai contar. Então você vai conseguir bastante ponta aí, bastante distância percorrida. Então, acho que tá bom aqui, vai que alguém... E ó, aí você vem... E usa o poder aqui. E vai ser bastante. Vamos usar bastante aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue completar pelo menos um mural. Caramba! Dá pra atravessar bastante o mapa aqui. Seria uma pena se alguém acertasse uma bala de sniper nem mim, né? Seria uma pena muito grande. Vamos lá. Dá pra chegar até ali, ó. E aí, ó. Então vocês viram a distância que a gente percorreu, né? Eu vou marcar aqui pra gente ter mais um... Ó, 961 metros. Mais ou menos de distância percorrida. 961... Ó, pessoal. Porque o cara me atrapalhou ali, eu cortei. Mas, ó. 966 metros aí de distância percorrida. Então é uma boa dica aí pra vocês estarem usando e conseguindo aí o mural, beleza? E pra mostrar pra vocês que realmente funciona e funciona bastante. Eu mostrando aqui pra vocês que antes da partida eu tava com 803 metros percorridos. E depois dessa partida aí, eu tô com 2211 metros. É claro que não foi só tudo naquele percurso que eu fiz. Acabei usando algumas vezes durante a partida, depois daquilo lá. Mas a maioria, como vocês podem ver lá, 900 e poucos metros. Só planeando ali com o surfista prateado. Então vale muito a pena dar pra você conseguir completar esse mural de maneira bem tranquilinha.